Oi, gente! Eu sou a Tata e olha quem eu trouxe! Se você não sabe quem é ele, é porque tu tá vivendo errado, cara. É porque tu ainda não viu o primeiro e o segundo episódio do Lovina, né, Jô? É verdade! E a Tata fala com muita energia, eu não sei acompanhar isso. Tudo ela faz assim. Então se tu ainda não viu, cara, a card, é aqui em cima. É só assistir. Ou fica aqui com a gente, né, Jô? É, melhor ainda. A gente vai fazer um react, um comentando. A gente vai falar bastidores, quem engravidou, quem pegou quem, quem bebeu. Fofocas de youtubers. Vai ser, vai ser o ego do negócio aqui. Gostei, hein? Ô, Tata, mas por que que tu trouxe o João, Tata? Quem é o João? Por que João, Tata? Porque dá uma olhadinha nos comentários, se tu ainda não viu, tá? Só vai lá nos comentários e vê. Só se falaram de ti, tu viu? Eu vi, cara. Era Bigodinho, o loiro, o loirinho. Graziel. Graziel. Minha mãe ficou uma tontaça. Então tá, gente, então vamos lá. Gente, eu sou a Tata, e seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Tudo que parecia um programa de TV, né? Cara, parecia um Celso Portioli sem, tipo, cinco câmeras. Eu pensei nisso. Cara, eu queria muito um programa bem brega, tipo, Celso Portioli. Só faltou Falcão, tá tocando. Na real, ninguém conhece Falcão. Então, deixa eu chamar a protagonista do episódio de hoje. Eu posso chamar ela de Love... Vocês gostaram hoje apresentadora? Gostaram? Será que rola? No início do programa, a menina, ela apresenta o Love Drama dela. E a gente não vê nada disso. Não, vocês não viram nada, né? A gente foi no escuro, tipo... Por isso que eu já estou aqui no Love Drama, né? Me ajuda, Tata. Isso foi muito preótipo. A gente já entrou em fila e todo mundo ficou assim... Caralho, o que que é essa porra? Hum, ninguém sabia, né? É, vocês ficaram perguntando, eu vi gente falando... Ah, será que eles já se conheciam? Não, ninguém conhecia ninguém. Estava todo mundo bem, né? Bem-vossíssimo. Então vocês entenderam, né, como é que era o vídeo. Eram cinco provas. Uma pra cada sentido. Qual que foi a que tu mais gostou? Nenhuma, né, velho? Assiste o vídeo lá que você vai entender. A primeira foi a do olfato. Ele foi bem profissional. Cara, nesse momento tu já pensou, tipo... Me ferrei. É, eu pensei como é que eu vou caminhar primeiro. Porque, tipo... Não, porque o cara... Não, porque o... Tava cagado. Não, mano. Tinha papel higiênico lá. Tu tava desanimado. O que que aconteceu, Jhon? Eu tava nervoso, cara. Tu tava sem a compra ou caído. Olha só, eu não sabia como caminhar, porque ele tinha desfilado antes, tá ligado? Entendi, aí tu foi meio assim... Isso, eu fiquei retraído. Eu não sabia exatamente o que que era o programa. O pessoal que me convidou falou e eu falei... Ah, eu fui pra ver o rolo. Falaram que ia ter comida. Aí eu fui. Só que antes, eu tinha ido pra uma festa. Eu cheguei em casa às seis e pouco da manhã. Ah, entendi. Então, eu tomei um banho. E a gravação foi de manhã, gente? Tipo, oito? A gente chegou às sete da manhã. Sete da manhã pra pegar a van. Então, eu fui virado, tipo, eu tomei uma ducha e fui. Entendi. Então, perfume não existe nessa hora. Não, não existe. Entendi, entendi. Felícia, né, meninas? Eu tava nervoso. Sem perfume, bafo de cachaça, aquele bafo matinal ainda, né? Não era um bafo de cachaça noturno. Não, mas foi mesmo, né? Ela não era um bafo de cachaça matinal, né? Mas quando ela deu uma nota... Tu pensou, culpa minha? Não, eu pensei, pô, deu bom. Qual que era a nota? Vamos ver. Acho que ela deu um oito, ou uma vez assim. Ela fez assim, ó. Oito também. Ó! Vai ver o perfume dele não era tão bom. O meu era Dove. O meu era Dove. Rapaziada. Fica a dica aí. Dove. Sabonete, né? Sabonete. Sabonete Dove. Nossa, foi um banhaço. Olha só, ela não tava nem cheirando percurso. Ela tava já aqui na orelinha dele. Ela tava na vontade na orelinha. Ela tava. Ele ganhou ali já, velho. Foi tudo que ela tá marcada. Dez. Dez? Cara, não foi nem nove e meia, foi dez. Se tu olhar, todo mundo ficou se olhando. Tipo assim, fudê, eu perdão. Ó, a bairro profissional, velho. O bicho foi, tipo, confiante, cheiroso. Ele não tinha ido pra balada no dia anterior. Não, mas ele tava bem confiante, cara. Ele tava, né? Lá nos bastidores mesmo, ele tava confiante. Ele tava, é mesmo. Todo mundo nervoso conversando, ele tava confiante. Eu, eu não sou manteiga de cacau, mas... Eu adoraria maciar esse lado, cara. Eu gostei da interpretação. Gostei muito. Eu queria muito fazer malhação, cara. É muito bom. Poderia. Wolf Maia, tem que fazer. Vai lá, se matricula. É que, tipo assim, pô, beleza não, cheiro não tinha perfume. Eu pensei, velho, eu vou na voz, no que eu tenho de bom, né? É verdade, tua voz é massa. Dublador, velho. Dublador, velho. Dublador velho. Não, dublador. É, me chama o João, tu queres? Já conheceu o João novo. Aí, ele já tava mais inseguro. Está quente aqui ou é você? É, eu entendi. Muito bem. Eu entendi por que que ele tava inseguro. Porque ele tem um sotaque carregadaço. Ele pensou, não vai rolar na voz, não vai rolar. Ele manda muito bem. Ele? Nossa, cara, no xabeco, ele é um hábito surdo. Depois ele falou, né? Sim. Se tu for parar pra ver, quando ele vai falar com o guria, ele chegava com a mão, assim, no pescoço, todo confiante, falando do ouvidinho e tudo mais. Mas sabe o que é? Ele era professor de dança. Ele é professor. Então, ele tá... Ele é, ele não morreu. Ele não morreu ainda. Então, ele tem essa coisa ali do contato e tal, né? Ele me puxou pra dançar, eu pensei, meu, meu céu. É, não dói. Aí não deu pra ti. Pra um baita forró. Mesmo ele tanto cheiroso. Cintura ou na cintura? Mesmo ele tanto cheiroso. Incrível. Entre Star Wars e Star Trek. Eu prefiro estar com você. Ó, todo mundo ficou chocado nessa hora, porque, tipo, o cara é profissional e mandou mal, cara. Ele mandou mal, aí ficou tudo... Isso, a gente ficou, tipo, pum, gaudão. Tipo, vamos. Agora vamos, pô, é hora da virada. Você é o botijão de gás do meu. Meu preferido é esse. É, meu preferido, eu juro. Ela até riu, tipo, diferente. Isso tá grande, muito bom. Pô, seu botijão de gás do meu fogão. Ah, eu fui confiante agora. Gata. Gata, teve uma mãozinha. Isso é bem. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Ele é perfeito, ele chegou aqui, ó. Gata, eu vou ficar com isso. É, eu não vou ficar com isso. Garcinho. A prova do paladar. Eu odiço. Tu odiou, né? Tu se deu mal, né? Eu pensei, ah, vou puxar pra poesia, uma parada de tirar do meu coração. Eu achei legal. O pessoal também achou legal nos comentários. Ah, mas ela não achou legal, né? Era pimenta, eu acho que ela tinha, assim, ó. Ódio de pimenta. Peixe. Ah, não pede. Eu devia ter ido ao peixe. Devia, o peixe não foi tão mal. Eu tava me rachando de rir, porque o diálogo era absurdo. Vocês, entre vocês lá atrás? Sim, tava todo mundo se olhando, tipo, o que que eles tão falando? O que que tá acontecendo? Ele tava de costas pra gente, e aí do nada o diálogo era, é duro. Ah, dá um pouquinho. Morde mais devagarzinho, então. Mas o que que tá acontecendo, velho? Ela vai o profissional, vamos ver, Murilo. Vamos ver se ela vai gostar. Ele é muito profissional, né? Sim, velho. Ele deve ser gogoboy, mano. Fruta. Ele chegou assim, pegar uma fruta. Aí ele assim, te dá uma mão. Aí depois, agora um ácido pra quebrar. Aí eu assim, olha, velho, velho. Como tu pensa nisso? Meninos, aprendam. Olha onde. É verdade, né? Será que ele manjava de comida? Sei lá. Ele manjava muito. E ele não tava, tipo assim, né? Ele tava, tipo, assim, olha só. Até o jeito que ele tá mexendo no negócio. Ele tá, tipo, preparando. Ele pega com a pontinha do dedo, ele leva, ele leva o copo embaixo pra não cair na roupa da guria. É verdade. Quem faz isso com quem nem conhece? Ele foi muito profissional. Eu conheço. Só sei comigo. Caralho, mandou muito, gente. Ele tava um pouquinho nervoso, né? Olha só, ele errou a boca, mano. Foi assim. Tá tremendo. Tá tremendo. Nessa hora eu tava pensando, não, fudiu. Dez. Ó, já era, o bicho levou 2,10, gente. Olha isso, mano. Ai, eu adoro a palavra de fruta. Primeiro, olha. Amor e carinho, mas eu não tenho. Aí que o pessoal gostou. Aí tu ganhou o coração do pessoal. Brasil, obrigado. Escutaram, gente? Eu tenho o coração. Eu tô tremendo, mas é... Eu queria te dar amor e carinho, mas eu não tenho. Então eu vou te dar o que eu tenho no meu coração. Pimenta. Tá na sua frente. Ah, não. Tá vendo assim, é? Não do que é? Tu ficou muito decepcionado. Tu ficou um pouco irritado, na verdade, né? Foi desculpa, velho. É também, então. É, no meu coração. Tentou ser fofo? Tentou ser fofo? É, no meu coração. Com vontade de dizer, come, caralho. Sim, velho. Eu queria muito ter falado. Dá uma morgida, caralho. É o que tem no meu coração. Aí tu pode comer. Não rolou, João. Tão tchau. Eu morri de rir quando eu vi isso na edição. Três? Foi três. Foi três? Foi, foi três. Pra ti? Foi, né? Três, cara. Cara... Ela odeia pimenta? Mano, se fosse o Jacquin... Né? Pra me dar uma nota, não seria tão ruim. Não, não. Ó, depois dessa, se inscreve num programa de culinária. Pior nota já levou. Nove. Nove? O que ele deu? Chocolate? É, ele deu um bom... Um casadinho, mano. Caramba, ela adorou nove. Qualquer coisa depois da pimenta ia ser bom, né? Ah, é aqui, ó. Entendeu? Ele vai segurando o braço, vai... Entendi, ele tem toda... Uma limonência. É... E ele ficou com a mão paradinha, assim, no Brasil, esperando ela, olhando pra ela, assim, ó, esperando ela... Ela sentiu o... Mas só olhei e falei, eu sou uma merda, cara. Eu sou um bosta. Eu cheguei assim, ó, morre de vida. Que, ó, pimenta, p***, não quer pimenta, caralho. Eu acho que minha vida real vai ser assim, no Spotify, dá um mordidinho. Quem que vocês são na vida? Vocês são o João Grazel ou vocês são os outros participantes ali? Alguns deles que eram cheios da malemolência. E as meninas dizem aí, o que vocês preferem? Porque às vezes tem menina também que não tem muita paciência. Tem muita paciência pro cara, cheio de... Ah, entendeu? Prefere que o cara seja mais direto, né? Ó, pega pimenta. Não gosta, beleza. Então, eu vou comer. É que nem é um ponto perfeito, tipo, pra mim é em qualquer lugar. Tanto faz na pescaria, pode ser. Tipo, numa mesa de plástico. Ah, mas às vezes... Ah, por falar em mesa de plástico, a gente tem um outro encontro, né? Ah, entendeu? Pra quem não tá entendendo porcaria nenhuma de novo, cardia, segundo episódio do Lovidrama. Porque vocês gostaram tanto do João no primeiro episódio que vocês pediram, 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 o que a gente fez? Eu tive que vir de São Paulo, eles falaram a passagem pra eu virar... Gente, agora vamos parar a prova do... Tá, mas é o seguinte, eu vou abrir um lequinho de cartinha. Ó, sabe o que aconteceu aqui? A gente vai escolher uma parte do corpo. O que aconteceu aqui, me explica o que aconteceu. Eu fui falar, aí na hora que eu peguei a cartinha barriga, eu virei e tu já tava fazendo abdominal. Na hora, eu sei lá, eu pensei, cara, eu acho que ele escutou, eu comecei... Mas no vídeo dá pra ver que tu já tá fazendo antes de eu falar. Premonição? Tu não te tocou disso? Não. Não? Como é que fala quem tem premonição? É que na hora, quando você falou uma parte do corpo, tipo, eu olhei pra mim mesmo... Não, tipo, eu tinha saído um dia antes, então eu tava com aquela barriga de cachaça. E como eu falei, tipo, não rolou uma activa, se é que vocês me entendem, na manhã no vídeo. Porra! Não sentei pra pensar em casa. Nossa, que triste, gente. Será que tava todo mundo enfesado ali? Quarta etapa, tá? Eita! Agora aqui, ó. O bicho meteu aqui, ó. Eu achei que ele tinha, tipo, o cara... Ah, entendi. Ela gostou, ela gostou. É, ela meteu a mão no seu. Seis. Seis. Seis, não gostou. Não gostou, não gostou. Seis. Aí ele foi confiante, ó. É que ele é magia, né? Deu uma pausa, deu uma pausa. Ele passou a mão inteira, assim, tá ligado? A cara dele saindo é melhor. Muito engraçado, muito engraçado. Eu fiquei rindo, sabia? Na hora que eu vi, eu ia a cara dele. Ah, ele bateu. Eu não voltei a mão em um lugar nenhum. É, ele pegou a mão, passou em tudo, assim, ó. A mão fez assim, tá ligado? E aí, na hora que saiu, eu falei, opa! Aí o dedinho saiu, assim, ó. Não me cancela, hein? Vou fazer uma enquete aqui, tá? Meninas e meninos que gostam de meninos. Volta aqui. O que vocês preferem? Menino magrinho, menino gordinho ou menino fortinho? Olha, cara, ele tava confiante. Vocês vão ver que daqui a pouco ele fala que ele faz crossfit. E aí, crossfit, ele falou. E ele foi com o braço pra trás aqui, ó. Aqui, ó. Ele, é, entendeu? Ele trancou o abdômen aqui, ó. E foi, tipo, pá! Aí ele olha pra cima. Olha o abuso. É muito abusado isso. Ele olhou pra cima aqui, ó. Cinco. Eu não entendi porque ela deu aquela nota. Cinco, velho. Eu acho que foi a pior. Tem a barriguinha chapada. Não querendo ser modesta. Não querendo ser modesta. Aí, velho. O maluco é um golgobol. Ele chegou aqui, ó. Ele chegou aqui, já. Aí ele meteu assim, né, legal? Ele não levantou a blusa, assim. Ele levantou, tipo, aqui. Ô, galera. Viu como é legal participar? Quem quiser, tem um link aqui. Que é um formulário. Aí você só preenche bem, bem de boa. E quando eu estiver aí na sua cidade. Ou então se repetir aqui em Floripa, que é a minha cidadezinha. Aí vocês podem participar comigo. Olha que legal. Pessoal, vale super a pena. Nem que seja pra te bater aquela boquinha, tipo, de graça. Tem comidinhas, tira foto com a gente. Ai, gente, aí? Será que foi rolar beijo? E aí? Será que vai rolar beijo? Pra saber se vai rolar beijo ou não, card. Não vou entregar aqui, gente. Clica ali e vai ver o vídeo completo. Tem a temporada completa. Vou botar a playlist aqui pra vocês verem. Já tem a temporada completa? Ah, não, não. É tipo Netflix que vai liberando aos poucos, né? É, vai liberando aos poucos, né? É, vai liberando aos poucos. Imagina um nove drama do Netflix. Nossa, eu ia amar Netflix. Olha aí, eu aqui, Netflix. Gente, então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Tudo que eu falei tá aqui na descrição. O Instagram do João tá aqui na descrição também. Foi isso. Um beijo. Quer se despedir? Ah, não. Eu vou voltar, velho. É tipo cenas da Marvel. Ah, tu vai voltar. Entendi. Eu acho que eu tô falando isso pra eu voltar mesmo. É tipo... Eu vou conseguir. E aí